Vamos cantar um modão pra galera? Vambora! Vambora! Ô, morena bonita, vem me consolar! Ô, tremão, senhor! Ô, Minas Gerais! Ô, boiá! Uhul! Morena bonita, vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demora uns dias, eu vou te buscar Eu vim nesse mundo, só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu, vem me fazer carinho Venha se sofrer, tenha dó de mim Ai, ai, ai Uhul! As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, morena luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, ó, minha querida Dentro dos meus braços não canto saída E você, morena, é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corta ele, não Se você cortar, é uma perdição Morena, vomita do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando é a maior riqueza Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Estou chorando com a falta do meu pé Por mim, mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me aparecestes E o primeiro amor em mim nasceu Agora tenho sonhos coloridos Do meu bem, amando a mão Do meu bem querido E seu amor sou eu Oi, doce amada Uma estrela do céu divino Que aqui na terra desceu sorrindo Contando a fé do prazer teu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim, meu sincero amor Pra amarecer amado também Oi, doce amada Uma estrela do céu divino Que aqui na terra desceu sorrindo Contando a fé do prazer teu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim, meu sincero amor Pra amarecer amado também Obrigado, pai Muito obrigado Amo o senhor, tá? Dá um beijo aqui Eu que te amo Saúde de fama, seu alcinho, por favor Obrigadão, obrigado Obrigado Obrigado.